Quem vai trabalhar? Alô, não é? Alô, não vai trabalhar? Alô, não vai trabalhar? Alô, não vai trabalhar? Olha, mamãe! Você está aqui? Você está aqui? Aqui? Você pega o rosto aqui? Você está aqui? Você está aqui? Que respeito, é? Que respeito ela? Não, não! Ela vai trabalhar! 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 Eu vou ter que ir lá, viu? Está massa! Valeu, Costa! Valeu! Mentira que isso apropou! Eu posso recover! Eu posso ter queirada! Vai trabalhar com ela! Bom! Eu apropo! Eu posso атrofrer meus filhos! Eu sei! Eu estou乞ando também. Eu estou passando. Eu estouresses! Eu estouium. Uma vez amarras! Cada diaわかnaventa! Cadê a flechinha? Cadê, Luna? Cadê, London? Cadê meu carro? Finalinha! Cadê a flechinha? Cadê? Cadêáriz? Cadê? Cadê a menina? Cadê,1alальная? Cadê, clicar Lula? Cadê. Cadê specialize? Cadê? Cadê? Tchau, tchau. O que é esse cara? 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 O que é esse cara?